Episódio 6 As perdas provocadas pela falta de pertencimento e pelo desalojamento de si. Em artigo Suicídio, do desalojamento do ser ao desertor de si mesmo, escrevi Como psicoterapeuta, me habilitei para acolher o sofrimento humano. Dentre os vários tipos de sofrimentos, percebo que as dores se relacionam a uma multiplicidade de fatores que deixam as pessoas exauridas, desamparadas e, por vezes, descrentes de que viverão harmonicamente suas existências. Alguns não se sentem pertencentes aos grupos que gostariam de pertencer ou se sentem oprimidos pela pressão para se tornarem bem-sucedidos. Tentam se encaixar ao que o outro considera como bom e perdem a noção do que lhes faz sentido. Outras pessoas não encontram significado do para que vivem ou do que fazem. A necessidade de se sentir pertencente passa a ser uma experiência pela qual a pessoa se desaloja de quem é. Por não conseguir cumprir as exigências fantasiosas de ser um exímio profissional, uma pessoa perfeita entra em processo de morrência, termo que criei para designar o definhar existencial. E assim é o começo de um processo de cobranças, culpa e autoacusações por não conquistar os sucessos almejados. Ao se desalojar de si, a existência passa a assumir um papel mercadológico e consumista. Sendo que o indivíduo confunde existir com ter e passa a acreditar que deve conquistar títulos. Assim, os bens essenciais passam a ser somente validados quando conquistados os bens materiais. A pessoa se exige e é exigida para que tenha uma atuação produtiva. Engana-se e se permite ser enganada e a vida passa a ser uma incógnita, a ser desvendada de forma caótica. A inospitalidade passa a habitar regularmente seu dia a dia. E os fragmentos entre seu nascimento e a sua morte formam uma grande cadeia e aprisionamento. Um grande quebra-cabeças cujas peças se perderam. Começamos a não nos cuidar, engolimos vários sapos, ficamos agoniados e nos falta até ar. Principalmente quando falamos sims enquanto o que queríamos realmente era falar não. E assim te pergunto, quantos sims você disse quando queria falar não. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Uma coisa é fugir da situação que provoca medo e sofrimento. Outra é fugir de si mesmo. Penso que talvez o sofrimento aconteça da não aceitação daquilo que não se pode mudar. Mas como aceitar aquilo que nos faz sofrer? Encontrei uma resposta que acalantou meu coração no livro As Bênçãos do meu avô. As Bênçãos do meu avô Da autora Rachel Naomi Ramin De todas as maneiras pelas quais as pessoas lidam com o sofrimento. Poucas são lugares de abrigo. Muitas delas nos desconectam da própria vida Que desejamos abençoar e servir Impedindo-nos de cumprir nossos desígnios O mais triste disso tudo É que não conseguimos nos esconder do sofrimento Ele faz parte do fato de estarmos vivos Se nos escondermos Teremos de sofrer sozinhos Diante do sofrimento Todos precisam encontrar abrigo No livro A vida não é do jeito que a gente quer Comentei sobre a minha dificuldade com geografia E com a sensação de falta de pertencimento Desde os 13 anos de idade Identifiquei que era péssima em geografia E como psicoterapeuta e psicopedagoga Estabeleci relações entre minha dificuldade em pertencer Com a dificuldade em geografia Não sabia qual era o tempo e espaço que ocupava Outro quesito que sou péssima Se vincula à orientação e localização espacial Duda, meu maridão E eu brincamos que se estamos perdidos E eu falar para ir para um lado Certamente o lado correto será o outro Que não apontei A fragmentação da sensação de pertencimento Tem relação com a fragmentação na estrutura basal Depois de apagar vários incêndios emocionais e relacionais Continuo acordando muito cedo E ao me levantar agradeço a cada dia Pelo meu despertar no aqui e agora E pelo fato de conseguir andar Em meus próprios pés Em território construído e apropriado Essa dificuldade com a geografia tem a ver com a sensação de que nunca pertenci E com a impressão de me sentir sem paradeiro Sem ter um lugar para chamar de meu Nunca me senti totalmente aceita pelos grupos E quem não se sente pertencente Se afasta para não se frustrar mais Sempre desejei pertencer a um bando E por muitas vezes Me senti frustrada Por não ter reciprocidade em minha dedicação Meu signo é aquário Aquário sem peixe não tem sentido Humano sem pessoas ao seu redor Não é humano Pensava eu E por isso Durante muito tempo Me calei em todos os sentimentos Considerados não nobres Ou não aceitos pela sociedade Esse foi o preço alto Pago pela minha necessidade De pertencimento e solidão Meu amado Rubem Alves Descreve muito bem Esse sentimento de não pertencimento Elliot tem um aforismo que diz Numa terra de fugitivos Quem anda na direção contrária Parece estar fugindo O grupo de dança O corpo Transformou esse aforismo Num espetáculo coreográfico Seis fileiras de bailarinos Caminham em câmera lenta Lentíssima Da esquerda para a direita do palco E um único bailarino No mesmo ritmo Caminha da direita para a esquerda É só isso Não sei se a minha era Uma terra de fugitivos Só sei que desde pequeno Eu andava ao contrário Não por escolha Mas por destino Nunca consegui pertencer a um rebanho Igreja, clube, partido Escola de pensamento Grupo profissional Síndrome do Gasparzinho O fantasminha camarada Foi um termo que criei Para designar a dificuldade Para lidar com os sentimentos Que fazem parte da angústia humana O vazio A solidão A ausência do sentimento de pertencimento Minha carência Me colocou na prisão Da falta do empoderamento pessoal A carência A carência Acentua a dificuldade De resgatar o amor próprio A sensação de apropriação E dificulta a possibilidade De aprimorar maneiras Para nos defendermos E você Se cobra muito Para pertencer? Será mesmo válido Se desalojar de si Para fazer parte? Dia desses Vi no meio de uma avenida Uma árvore que deu dó Com as raízes enormes Quebrando o asfalto Vivendo e sobrevivendo A árvore Revela a inadequação Do lugar Onde está E do lugar Onde foi deixada Existe uma grande diferença Entre estar E ser deixado E a diferença São as nossas ações É totalmente Antinatural Uma árvore Ter de crescer No meio De duas passarelas De asfalto O asfalto Assalta E sequestra A possibilidade Vindora Da árvore E mesmo assim Ela sobrevive É exatamente isso Que eu penso Sobre a fragmentação Da sensação De pertencimento Do ser humano Ele é colocado Em contextos Nos quais Não pode escolher E precisa Se adaptar Aqui Enquadrar-se Ali E tenta Às custas De muito Sofrimento Adequar-se Ao que acredita Ser do agrado Dos outros E querer Agradar Nos joga Em calabouço De solidão O caos Denuncia O vazio Existencial Vazio Que precisa Ser acolhido Caso contrário Caímos Nas tentativas De preenchimento Substituindo Nossas carências E ocupando Lugares Que não Nos pertence Seja por ausência De aprendizagem Ou por negação Da realidade O ser humano Busca na vida Mundana Promíscua E sem sentido O preenchimento Da ausência De si E do desalojamento De seu ser Vive O tédio Existencial Justamente Pela necessidade Suprema Que não é Saciada Com o que Ele tem Se esforça Freneticamente Para atingir Metas Extenuantes De beleza Produtividade E perfeição Com isso Se deixa Invadir Por más Energias Acredita Que é Um fracassado E seu pensamento Enrijece Antecipando Que a experiência Não passará E que suas forças Sucumbirão Antes do desfecho Da situação Complicada Perde a esperança Para continuar Como considero Que quanto maior É a ameaça Maior Terá de ser A necessidade De proteção Podemos aceitar O que nos Provoca Sofrimento Quando Entendemos Que temos Estratégias Para lidar Com ele E uma Dessas Estratégias É procurar Abrigos Que apaziguem Nossa Vulnerabilidade E buscar Lugares Onde Nos sentimos Mais seguros E protegidos Percebi Que quando As dores E o sofrimento Nos invadem O olhar Para o bom Que a vida Nos oferece Fica Ofuscado Nos tornamos Miúpes De saídas Possíveis Que poderiam Nos resgatar Também Começamos A duvidar Que o amor Das pessoas Pode nos ajudar Por isso Gostaria Que você Considerasse A minha fala De que A proteção Para a vulnerabilidade Existencial Não é Ofertada Na solidão Mas sim Na comunhão Escuridão Atrai Escuridão E por isso Devemos Evitar Ficar Por muito Tempo Nela Corremos O risco De nos Contaminarmos A ponto De não Acreditarmos Em nós E na beleza De estarmos Vivos É nosso Dever Declarar Renúncia Para o que Nos faz mal E escolher Ficar Com o que É bom Mas Carina Como Diferenciar O bom Do mal Um conto Oriental Nos ajuda A refletir Um homem Sábio Descreveu Certa Vez Em seus Conflitos Internos Dentro Dentro De mim Existem Dois Cachorros Um Deles É cruel E mal O Outro É muito Bom E dócil Os Dois Estão Sempre Brigando Quando Então Lhe Perguntaram Qual Dos Cachorros Ganharia Briga O Sábio Homem Parou Refletiu E Respondeu Aquele Que Eu Alimentar Assim Também Deve ser A maneira Como Você Pode Lidar Com As Coisas Boas E Ruins Direcione Seu Foco Para Pessoas Que Te Fazem Bem Pessoas Que Agregam Sua Caminhada E Que Poderão Ser Reverenciadas Por Meio De Suas Atitudes Generosas Ações Amorosas E Amizade Não Queira Mais Perto De Você Gente Que Te Faz Mal A Vida É Muito Curta Para Perder Tempo Com Pessoas Que Só Te Colocam Mais Para Baixo Lembro-me De Uma Situação Que Presenciei A Falta De Respeito A Uma Dona De Uma Loja Que Gosto Muito Ela Foi Destratada Por Uma Cliente Insatisfeita Pela Mercadoria Comprada Quando Cheguei Nessa Loja A Dona Estava Chorando Perguntei O Tinha E Diz Que Uma Cliente Foi Extremamente Agressiva E Desrespeitosa Jogando A Mercadoria Na Frente Dela E Saindo Muito Brava Quando Quando Aconteceu Uma Senhora Japonesa Entrou E A Viu Chorando E Disse Não Liga Não Minha Filha O Dia Que Você Entender Que As Pessoas Só Dão Aquilo Que Elas Têm Você Vai Parar De Sofrer Afinal Eu Te Pergunto Quem É Você E Como A frase De Autor Desconhecido Ensina Se Você Nasceu Em Um Mundo Onde Você Não Se Encaixa É Porque Você Nasceu Para A Criar Um Mundo Novo E Se Caso Você Não Se Sentir Pertencente Ao Grupo Que Gostaria De Pertencer Pelo Menos Aprenda A Pertencer A Si Mesmo Desejo Que A Maioria De Seus Momentos Possa Lhe Trazer Luz Preencher Seu Coração A Ponto De Apaziguar Sua Tormenta Para Que Você Possa A A A Reverenciar Quem Você É E Finalizo Este Episódio Perguntando Você É O Reconhecimento Que Não Vem Ou É O Conhecimento Que Tem Você Acabou De Ouvir Trechos Do Livro Perdas No Desenvolvimento Humano E Reflexões Que Escrevi Em Artigos E Crônicas Trilharemos Pelo Caminho De Extrair Flor De Pedras Para Olharmos Com Muita Generosidade Para As Nossas Perdas As Mortes Simbólicas E As Mortes Reais Percorreremos O Caminho Do Sofrimento Existencial Do Processo De Luto Da Reconciliação De Quem Somos E Do Resgate Da Dignidade Existencial Vamos Caminhar Juntos Nessa Nova Temporada De Dez Episódios Espero Você Todo Domingo Às Dezoito Horas Acesse Karina Fukumitsu .com .br Se tem Vida Tem Jeito Se tem Se tem Vida Se tem Vida Se tem Vida Se tem Se tem Se tem Se tem